dia queridas e queridos 2019 está começando hoje o dia 1º e eu tenho uma hidratação fazendo no cabelo porque gosto não é preciso fazer uma hidratação caseira que ele anda caindo muito e eu vi uma hidratação sobre a tal da maizena e vou fazer vamos ver se funciona se dá certo enfim eu vou fazer essa hidratação no cabelo que está aqui preso todo oleoso ó ele está melhorando agora um pouco né porque eu tô fazendo banho de creme praticamente toda vez que eu lavo então dia assim já não faço um banho né mas é aquele banho de três minutos banho de creme de três minutos então pra mim não faz diferença então eu vou fazer a minha hidratação aqui vou mostrar pra vocês eu vi essa hidratação é a primeira vez que eu vou fazer eu quero mostrar fazer junto com vocês pra ver se dá certo né aí fica essa diquinha pra você ver tá nós vamos precisar de 150 ml de água e de duas colheres de maizena aí você mistura tudo isso aqui na água ainda assim aqui agora nós vamos por pouco tá deixa eu ver se eu consigo colocar vocês lá reparem na sujeita do meu fogão que enquanto eu vou estar com esse preparo na cabeça eu irei limpar esse fogão aí a gente vai mexer 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 um pouco né até ele dar uma engrossada e virar uma espécie de creme e você tem que esperar ele amanhã mas eu já vou botar aqui ó eu uso esse creme aqui pra hidratação eu uso esse daqui tá até manchado tanto que eu uso é o escala profissional essa é a gila branca eu já misturei vários cremes nele ele tem vários cremes misturado nele e é ele que eu uso pra fazer as hidratação eu vou fazer o que eu pegar uma colher desse creme misturar isso daqui assim vou colocar um pouquinho de óleo de xícina tá acho que vou ter que trocar de patinho e um pouquinho de alinho de argã que eu tenho e agora eu passo isso daqui no cabelo ó cabelo aqui né meu cabelo não é tão pesado tão grosso e também não é tão firme em todo caso vamos ver se ele não tá aqui e vou levando tá vou ficar uma meia hora com isso daqui na cabeça enquanto isso eu vou dar um jeito nessa cozinha aqui lavar essa loucinha de ontem e limpar esse fogão tipo uma hora e meia depois terminei de limpar a cozinha mas ó tá tudo duro o cabelo já eu vou tomar um banho lavar essa cabeça tirar tudo isso daqui mas lavei a louça e limpei o meu fogão que está brilhando e protegido já coloquei o protetor de novo pra facilitar da próxima vez porque olha meia hora só pra limpar o fogão ó mega hidratado super recomendo o cabelo tá super macio as pontas fio não tem um ressecamento nada tá super ó super macio super leve super desmaiado meu cabelo literalmente ó e ele ama ele tá não tá escorrido nem nada quer dizer eu acho que não mas ó ele desmaia super baixo eu jogo ele pra um lado jogo ele pro outro faço o que eu quero com o cabelo agora que ele fica que ele vai antes eu tinha que fazer assim ainda ficava um cabelo pra cá outro pra lá e olha nossa que delícia sério tá mega macio ó eu vou secar ele só o protetor térmico secar e daí eu mostro pra vocês depois o resultado como ficou nossa tô amando amei super recomendo vocês fazerem aí tá eu já tinha visto mas eu nunca dava tipo crédito pra essa pra essa hidratação e agora eu tô chocada mostro pra vocês depois o resultado lá eu tô comprando tipo ficou bem macio bem brilhoso e tipo assim eu sequei ele ele desmaiou meu cabelo ele praticamente fez uma progressiva no meu cabelo porque porque eu só sequei ele eu passei o protetor térmico e sequei dei uma secada assim sem mexer muito sem passar escova e daí quando eu vi ele tava tipo seco e liso só que ele tava desse tamanho bem armado sabe aí eu peguei e falei assim não dá pra ficar com o cabelo armado desse jeito aí eu passei a minha escova e ele ficou assim ó olha o brilho desse cabelo gente ó olha o brilho desse cabelo super liso escorrido ó ele tá super ó as pontas não tão nem um pouco ressecada e aí que eu passei eu sequei com o secador e sequei com o secador e passei a escova e quando eu fazia isso as pontas ficavam literalmente secas sabe super ressecadas e elas estão tipo eu ficava assim sabe de tão dura de tão secas parecia fazer assim escutava barulhinho delas quebrando e agora ó nem isso não faz uma super aprova façam aí na casa de vocês essa hidratação eu fiquei uma hora e meia que quanto mais tempo você ficar melhor a vocês viram aí que secou o negócio no cabelo meu cabelo tava duro já fiquei uma hora e meia com ele no cabelo e ele tá super hidratado nossa e cheiroso amém se você gostou dessa dica aí se inscreve aqui no canal deixe seu joinha nesse vídeo vai lá no instagram seguir a gente que a gente tá sempre por lá mostrando nosso dia a dia como é um grande beijo tchau tchau